E aí, pessoal? Estamos de volta nesse 2018 pra voltar com os nossos desafios dos 50 dias da série, promovido pelo canal Vista em Série. E dessa vez a gente responde a pergunta... Onde já está o ponto? Uma série que te fez chorar. Maria? Eu? Uma série que me fez chorar foi o Roswell. Especificamente a segunda temporada de Roswell inteira, depois que um determinado personagem morre na série. Todos os episódios eram muito tristes, e eu chorava em todos os episódios. E eu sei que eu não sou a única, porque eu já vi outras pessoas dizendo que aconteceu a mesma coisa com elas. Porque é muito triste, apesar de ser uma série meio bobinha e extremamente adolescente. Tu gosta desses personagens. Pra quem não conhece, o Roswell conta a história de três alienígenas, dois irmãos e um amigo deles, que caem na terra quando eles são nenês, e eles são adotados. Os dois irmãos são tipo príncipes do planeta dele. E o outro é tipo guarda-costas, então eles dois ficam juntos, com uma família boa, e ele fica com um pai que maltrata ele. E um deles se apaixona por uma garçonete. Depois que alguém tentar roubar a Diner, ele atira nela, e ele cura ela. E daí eles têm um relacionamento amoroso. Durou três temporadas, foi bem divertido, e a segunda temporada eu morri de chorar. A minha série que eu escolhi é Lost, porque foi a primeira série que eu comecei a acompanhar religiosamente, porque eu não assistia séries semanais na época. Eu tinha assistido Heroes e tal, mas foi Lost que me prendeu. E aí eu tava acompanhando ela em tempo real e tal, e aí a gente decidiu... Chegou naquele último episódio, eu tava na Casa da Maria, a internet era ruim lá, não pegava direito, a gente não achava o episódio pra baixar. E aí a gente baixou o último episódio, acordou, e a primeira coisa que a gente fez foi assistir o episódio. E no último episódio, esse series final de Lost. E a trilha sonora do Michael Giacchino naquele episódio tava perfeita. A edição daquele episódio é perfeita, e aquele final com o Jack prestes a morrer na ilha, e ele entendendo o que aconteceu com eles na outra realidade, e eles se encontrando, e a gente vendo todos aqueles personagens que a gente não via há temporadas, alguns personagens que morreram e que a gente amava e que a gente gostava, outros personagens que estavam se reencontrando pela primeira vez, o Hurley, todos eles lá que tinham ficado vivos e agora estavam junto com eles, todo mundo se encontrando no final, e aí eu comecei a lembrar quando eu comecei a ver a série, comecei a ver ela sozinho, e aí eu via as temporadas conforme elas foram passando. E aí a gente lembra que semana que vem não vai ter mais um. Exato, e pra mim, como foi a primeira série que eu acompanhei do primeiro até o último episódio, aquilo mexeu comigo também, e aí quando eu ouvi, assim, aqueles minutos finais, tava eu e a Maria, assim, caindo os lágrimas, assim, fungando que nem uns desgraçados, assim, e aí acabou, eu fiquei chorando mais uns quantos minutos ainda até eu me recuperar da perda. E foi um ótimo, eu particularmente amei, amei demais essa série finale, por mais que as pessoas não tenham gostado, por mais que as pessoas falem mal até hoje, pra mim foi extremamente satisfatório. Foi mesmo. Porque não respondeu as perguntas que não precisava responder, respondeu aquilo que era importante a gente saber, o resto ficou naquele mistério gostoso de o que será que aconteceu? Fica à vontade pra tentar imaginar o que aconteceu. Encaixa como tu preferir. Mas teve uma recompensa emocional pra quem acompanhou a série do começo ao fim. Então eu acho que isso pagou, isso fez com que a season finale, a series finale de Lost, fosse um momento tão impactante, tão importante e tão triste na nossa vida. Lost, Roswell, qual é de vocês? Deixa aqui nos comentários qual foi a série que te fez chorar, que te fez entrar um monte de cisco no olho, mas só ganhou um cisco aqui, ó. O ninja cortador de cebolas. É, ou tipo, foi esses no final de Naruto, talvez, porque também fez chorar. Foi Fullmetal Alchemist Brotherhood, que tem umas cenas ali que são de cortar o coração. Foi The Leftovers. Foi The Leftovers, que foi um final maravilhoso também. Foi Dawson's Creek. Foi The Ocean. Um final de chorar, não, The Ocean não. O What You Say. Um final de chorar, não, The Ocean não. Uau, emocionada. Eu tô ainda mais com isso do Dawson's Creek, foi mais triste. Deixa nos comentários aqui qual é a sua série que fez te chorar. Deixa um like nesse vídeo, compartilha nas redes sociais, pergunta para as pessoas que você conhece qual série que te fez chorar. Não se esquece também de se inscrever no canal E ativar as notificações se você ainda não fez isso Pra você receber os vídeos assim que a gente posta eles E poder participar com a gente também Não se esquece de dar uma passadinha aqui na nossa descrição do vídeo A gente tem o nosso link do grupo no Facebook Você pode entrar e comentar com a gente A gente tá sempre compartilhando notícias lá todos os dias Os links da Amazon, onde você pode comprar e ajudar o canal Comprando através desse link E o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento contínuo Onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês E dá uma passadinha no vídeo sincero Que eles também responderam quais foram as séries Que eles choraram nesta semana Tá bem? Até mais! Tchau!